Sim, é isso aí pessoal, estamos aqui para testar o eFootball 2023 com essa tela de apresentação horrorosa, eu sou formado, para quem não sabe, em uma faculdade de design, tá galera? Eu sou formado em design e acho que para qualquer professor que eu entregasse uma coisa dessa eu tiraria uma nota baixa, mas ela está aqui em um dos jogos de uma das empresas gigantes, das maiores empresas da história do mundo dos games, está aqui na tela inicial do nosso jogo, meu Deus do céu, coisa horrível, mas é isso aí, vamos lá, não é para isso que a gente está aqui, para jogar design, vamos jogar o eFootball 2023 e ver as novidades que saíram aqui, eu estou aqui, é 6 horas da manhã, antes das 6 horas da manhã, eu estou aqui gravando essa porcaria, acordei cedo por você, Konami. Na verdade não é por você, é por mim, para eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro fazendo vídeo no dia do lançamento, tá, porque alguma coisa de bom tem que vir para mim desse jogo, porque o resto... Mas está aí, estamos aqui no eFootball World, agora o menu não mudou nada, até o tempo que demora para carregar as imagens continua o mesmo, né? Mas está aí, está valendo, vamos ver os anúncios aqui que tiveram, tá? Eu só entrei antes aqui para ver se o jogo estava funcionando ou não, já estamos aqui com o servidor funcionando, tudo bonitinho, manutenção concluída, show de bola, problemas reconhecidos, manutenção estendida, normal, mas bem que manutenção estendida está antes da manutenção concluída, então eu não sei, não dá para entender aqui qual é a ordem das paradas, mas está aqui vários novos arquivos de atualização, deve ter aqui escrito o que mudou, mas eu não vou ficar lendo porque são 4 paradas aqui, é muita coisa, se você quiser ler, vá aqui ler, o que a gente vai fazer é testar e ver como que sente na mão, e óbvio que a gente já ganhou presentinhos aqui, contrato aleatório, bônus de login de 10.000 XP e 200 pontos eFootball. Uhul! Mano, não parece ter mudado muita coisa, né? Não colocaram nada de novo aqui, tá? A mesma parada na verdade saiu, né? Saiu aquele bagulho dos objetivos, ah, mas eu acho que foi lá para cima, está vendo que lá em cima agora tem um bagulhinho chamado missão, é isso aqui, então, a gente tem aqui os objetivos, ah, já deve ter coisa, olha o que tem de novidade, aqui a gente já sabe o que vai ter de novidade, e agora o Milan e o Inter, e a Inter, estão no jogo, né? Antes não estavam, agora estão, e óbvio, o que veio junto com eles, veio o negócio para você gastar dinheiro, veio os times deles aqui, para você poder comprar, veio também da América do México, legal, ó, do Cruyff aqui, está bonita essa imagem do Cruyff, e do Carnavarro aqui também, que isso aqui é aquele negócio que você compra e vem jogadores para você, né? Vamos ver o que vem aqui, vem o Carnavarro só, esse aqui vem só o técnico, vem o Carnavarro caro 300 moedas, e vem só o Carnavarro, esse aqui também vem só o Cruyff? Rapaz, está caro, hein? Rapaz, que caro, mas está bom, cara, está bom, está aí essa porcaria dessas moedinhas, e de resto, parece que não mudou muita coisa. O meu time não mudou nada, tá, galera? Olhei aqui, ó, mudou, tipo, o Vidal está na Inter aqui agora, apesar dele estar no Flamengo, não botaram ele no Flamengo ainda, mudou, tipo, a foto do Pogba, não era mais essa, mas, que nem aqui nos meus reservas, ó, mudou, o Chiellini mudou lá, que agora não tem mais a Juventus no jogo, então mudou os símbolos dos times, né, cara? Essas coisas aí, mudou uma fotinha de algum outro jogador, o Felipe Luiz, que nem eu falei aqui, o Pogba, e alguns jogadores também mudaram de time, né, que nem aqui, ah, cadê? O, o DeVridge, não, acho que o que eu tenho aqui não mudou ninguém de time, eu acho que é isso mesmo, ah, é, os jogadores que eu tenho não mudou ninguém de time, tá, então eu não posso mostrar isso para vocês, mas dá para mostrar lá na, nos contratos. Então aqui no lugar onde você contrata os jogadores, né, cara, o mercado aqui do jogo, né, digamos assim, teve algumas mudanças, mudou aqui, por exemplo, o preço de alguns jogadores, o Messi era um milhão, né, eu não lembro quanto que era o Messi, mas eu acho que mudou o valor dele, mudou até o overall, o Messi caiu de overall, o Lewandowski já está no Barça aqui, então tem essas coisas, eu não posso dizer, é, o Hallad no City e tal, mudou algumas coisas aqui, mas tipo, preço de jogador, overall de jogador, mudou esse tipo de coisa assim, é, o Neymar caiu de overall, se eu não me engano, tem algumas coisas que mudaram aqui no, no, como que funcionam os jogadores do jogo, né, cara, mas, é bem básico, não vi nenhuma mudança muito grande não, tá, óbvio que a gente vai ter mais aqui, jogadores especiais, para você gastar seu dinheirinho, aí, né, já saiu bastante coisa, mas, tudo bem, vamos direto para o que interessa, que é, gameplay, é isso aí, eu vou fazer hoje aqui, né, uma partida, no modo offline, tá, para a gente testar, aqui, como é que está, a gameplay do modo offline, eles ligaram o modo partida autêntico, esse modo aqui, é aquele modo que você joga com os times, e não, com o elenco do Dream Team, tá, então você vai jogar, tipo, com o United, vai jogar com a América do México, você vai jogar com os times, tá, o que é muito melhor, mas, é, ao invés de a gente entrar aqui, no, no evento, na verdade, vamos jogar o evento já, acho que vai ter mais gente jogando, neste momento, para a gente testar, como é que está, a gameplay em si, tá, então, vamos lá, vamos direto, eu vou direto, eu vou cortar direto, para a gameplay, para a gente ver como é que está, o jogo, o jogo, o jogo, E aí, rapaz... São Paulo e Flamengo. Aí, vamos pegar, então. Eu vou pegar o São Paulo e vamos jogar contra o Flamengo aí pra ser mais difícil, porque o time de São Paulo ainda tem menos jogador bom. E vamos lá. Vamos ver como é que tá aí essa gameplay. Ei, acabei de receber uma mensagem aqui no meu celular que diz que nós somos todos genéricos. É verdade isso? Sim, é verdade. Olha que coisa linda. O São Paulo, que é um time parceiro oficial aí. E aí, tu é futebol, não tem nenhum jogador licenciado. O Flamengo pelo menos tá com os caras lá, apesar de ter um Lázaro ali no ataque, que eu não sei quem é. Pode ser que seja o jogador do Flamengo aí que eu não conheço. Mas, cara, o São Paulo não tem ninguém, cara. Os genéricos e os similares. Mas é isso aí, então. Vamos lá. Rola a bola. Está valendo aqui. E a gameplay tá rolando. E... É difícil, né? Assim, é bem pouco de gameplay. Movimento de São tá boa. Eu gosto da gameplay do eFootball. Eu já falei isso aqui várias vezes. Acho uma gameplay bem legal. Ainda mais eu que jogo no Manuel. Eu gosto bastante aqui de jogar o eFootball no Manuel. Acho que o jogo fica bem divertido de você jogar. E a gameplay funciona bem com isso e tal. Tem... Óbvio, sempre tem seus problemas. Mas eu gosto bastante. Mas, né? Aquela diferença que a gente sentiu da 0.9 para 1.0, já não estou sentindo. Então, se tiver diferença, não vai ser nada brutal. Vão ser realmente detalhes. E eu creio que nesse vídeo aqui, eu não vou conseguir te falar muita coisa de diferença. Porque se forem detalhes, vai demorar aí vários jogos para eu conseguir observar e até mesmo perceber essas mudanças. Porque quando são detalhes assim, né? Você tem que jogar várias vezes para você ter certeza que mudou e de que não é só um efeito placebo na sua cabeça ali de você falar Ah, isso aqui tá diferente. Mas assim, nem o efeito placebo eu estou sentindo, tá? Eu estou sentindo assim que está bem parecido com o que era antes. Não que isso seja ruim, tá? Mas assim, para ser uma atualização para a versão 2023, eles botaram como se fosse um jogo novo, né, cara? A atualização foi 25 GB que teve de conteúdo que eu baixei aqui, sabe? Óbvio que tem bastante... Tem time novo, né? Tem... Na verdade, tiraram vários times também. Mas tem time novo, tem estádio novo, tem essas coisas. Mas assim, é... A gameplay tá quase igual praticamente. É isso, essa é a verdade por enquanto que eu tô sentindo, tá? Será? Assim, uma coisa que eu vou ter que dar o braço ao torcer aqui. Eu não tinha jogado muito com essa... Nesse modo aqui, né? Depois que eles desligaram lá o modo online que tinha para você jogar. Tinha só para jogar contra a CPU lá e tinha pouco time. Então, era um pouco chato. Mas, é... É... A CPU do jogo aqui tá bem legal, cara. A CPU. Tô enfrentando aqui o Flamengo. E eles variam bastante as jogadas. É... Por exemplo, o Marinho e o Bruno Henrique, que são jogadores mais de velocidade. Eles exploram isso. Eles avançam bastante a bola, sabe? Daquelas... Aqueles... Sempre do Vinícius Júnior, que ele bota a bola pra frente e sai correndo. Eles fazem bastante isso. E com o Marinho e com o Bruno Henrique, que são os dois jogadores que têm mais essa característica mesmo, né? O Marinho ainda tenta dar uns dribs. Vocês já viram aí. É... Então, sabe? A CPU tá bem boa. Eu gostei da inteligência artificial, né? Pra você jogar contra. Me parece que tá variando bastante até os próprios... Aonde ele toca. Ele tenta achar espaço mesmo. Não fica só fazendo aquelas mesmas jogadinhas manjadas. Que é uma coisa que a gente... Né? É um pouco chato da CPU do jogo. Só que assim, isso é bom, mas é ruim. Porque a gente não tem onde jogar isso aqui, né? Só tem um amistoso. Não tem uma Master League. Não tem um modo torneio. Não tem nada pra você fazer com essa CPU que tá tão bem feitinha, né? Realmente. Só uma coisa que eu vou ver rapidinho aqui. Entrou um jogador que eu quero ver um negócio. Está aqui, Gabigol. Gabigol. E ele... Não tem face? É isso mesmo? Esse... Esse é o... Esse é o Gabigol do E-Football 2023. Os genéricos e os similares. Vamos lá. Eu marquei o pênalti aqui. Vamos ver como é que tá funcionando o esquema de pênaltis ainda do PES. Olha lá. É... Ainda tá igual. O goleiro não pula mais tão longe quanto antes, mas ainda bate numa barreira. Então assim, galera. É isso aqui. A gameplay, tipo, continua boa. Eu gosto... De novo, eu gosto da gameplay do E-Football. Mas eu não vi nenhuma mudança muito, assim, que dê pra comentar ainda. Tudo ainda parece muito refleto placebo. Ou porque eu tô jogando no modo offline, né? E a maioria da minha gameplay vem do modo online. Então é óbvio que tem essas diferenças. Eu sinto o jogo aqui mais leve, mais solto. Mas é porque eu tô jogando no modo offline, né? Então a resposta é mais rápida. Não tem delay, não tem input delay tão grande e tal. Todas aquelas coisas, né? Não tem problema da conexão aqui pra atrapalhar. Mas no resto não mudou muita coisa. E no geral, as coisas que eu mostrei pra vocês aí... Cara, mudanças praticamente zero aí. Os modos de jogo continuam exatamente iguais. Não tem nada de novo ali. Botaram mais times pra você jogar no modo offline. Mas ainda você só pode jogar amistoso. Não tem um modozinho copa ou um modo torneio ali pra você, né? Mesmo que seja só com esses times pra você fazer. Não tem nada pra fazer. Os modos online também não mudaram nada. Mudou os prêmios lá que você ganha. Mas os modos são exatamente os mesmos. Então assim, pra estarem chamando de eFootball 2023 como se fosse um jogo novo, né? Igual eles faziam todo ano. Então, olha, realmente, o que aconteceu foi que... Mas então é isso aí. Pra hoje eu vou ficando por aqui. Depois eu vou trazer ainda um vídeo jogando o modo online aí. Pra gente ver como é que mudou as coisas no modo online. E também mais pra frente um vídeo dando os meus pitacos aí. Depois de jogar várias e várias partidas. Que aí sim que a gente pode sentir realmente o que mudou no jogo, beleza? Mas eu quero saber também a sua opinião. O que você acha que mudou? Deixa aí nos comentários. Também não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar aqui na divulgação. Se inscreve no canal, clica no sininho, vira membro do canal. Pra me ajudar a não falhar aqui no YouTube. E também não esquece de seguir minhas redes sociais. Tô aí embaixo. Twitter e Instagram. E de se inscrever aqui no canal de cortes. E acompanhar os outros vídeos aqui do canal. Beleza? Então é isso aí. Tô ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais! Os genéricos e os similares.